Bem-vindos ao mais novo avanço da ciência no mundo e também no Brasil. Os exossomos. Exossomos são derivados das células-tronco e eles vêm com a finalidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, como é que funcionam os exossomos? É como se fosse uma casa. À medida que nós vamos envelhecendo, é aquela cozinha que vai perdendo os azulejos, o banheiro que vai lascando aquele box e, consequentemente, aquela casa vai ficando com aquela aparência destruída. O nosso corpo também. E os exossomos, eles funcionam como um reality show. O que o reality show faz? Ele vai fazer com que uma equipe venha para reconstruir essa casa rapidamente como fatores anti-inflamatórios, anti-envelhecimentos e o nosso corpo também. Então, os exossomos, quando introduzidos no nosso corpo como forma de tratamento, funcionando no rejuvenescimento facial, ajudando no tratamento de cânceres, na cicatrização de feridas. Então, os estudos são promissores e os tratamentos inovadores estão vindo. E você, que ainda não teve a oportunidade de ler, leia sobre exossomos na realidade atual. Tanto no mundo, de onde eu venho, de um congresso internacional, em Madrid, quanto no Brasil. Gostou desse vídeo? Compartilha com todas as pessoas que você mais ama. Fique com Deus, permaneça com saúde e até sempre.